Música Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Amém! Isaías, capítulo 40, versículos do 27 ao 31. Isaías 40, versículos do 27 ao 31. Antes de a gente ler essa palavra, me permita fazer uma pergunta para você. Já aconteceu de em alguma situação você dizer ou você pensar, Deus não me vê, Deus não está olhando para mim. Eu me sinto só, me sinto abandonado. É o que aconteceu com profetas. Um dos profetas chegou no momento, Elias, que ele vira para Deus e diz, eu fiquei sozinho. Todo mundo me abandonou, dos que te seguiam, só restou eu. Fiquei apenas eu. E me sinto tão só. Já aconteceu com você, de você olhar, parar, pensar. Às vezes não fala, né? Porque a gente temente a Deus. A gente não fala, mas vem aquele pensamento. Parece que a minha vida está à deriva, eu estou abandonado. Eu dou aqui a minha... Passa para o Peter, por favor. Eu estou abandonado. Estou largado nesse mundo, estou largado nessa vida. Deus ignora para a pirambeira que está indo a minha família. Deus não vê a minha causa. Deus não enxerga os meus direitos. Já aconteceu de você pensar assim? Parece que Deus olha para todo mundo. Eu vou até mais longe. De assistir a canção nova, ouvindo os testemunhos, em vez de você se alegrar, você ficar até irritada. Irritado. E pensar, acontece com tanta gente. Porque dizer acontece com todo mundo também é demais, né? Mas acontece com tanta gente. E não acontece comigo. Estou tentando engravidar há tanto tempo. Estou tentando a minha libertação há tanto tempo. Estou tentando a conversão da minha família há tanto tempo. É um risco da gente se fechar em si mesmo e murmurar. E desanimar. Já aconteceu com você? Porque se acontecer essa palavra aqui, é para você. É para mim, é para nós. É para aqueles que há muito tempo caminham com o Senhor. Porque esta palavra retrata a vida de gente santa, gente de Deus. Muito antes de mim e de você. E enfrentava também esse sentimento. Então olha lá, Isaías 40, versículos do 27 ao 31. O Senhor diz, porquê? Porquê? Porquê isto dizes, Jacó? Porquê dizes isto, Jacó? Israel. Porquê reclamas? Porquê reclamas? Dizendo. O Senhor ignora o meu destino. Deus não vê o meu direito. Acaso não sabes? Ainda não ouviste falar? O Senhor é Deus eterno. O Senhor é o Deus eterno. Foi Ele quem criou toda a extensão do mundo. Ele não corre, nem se cansa, nem é possível pesquisar sua inteligência. É Ele que dá ânimo ao cansado. Recupera as forças do enfraquecido. Até os jovens se afadigam e cansam. E mesmo os guerreiros, às vezes, tropeçam. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Criam asas como águia. Correm e não se afadigam. Andam, andam e nunca se cansam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. É uma luta. Porquê dizes isto, meu filho? Porquê dizes isto, minha filha? Meu filho, que Israel aqui sou eu, é você. É o meu nome que o Senhor está dizendo quando Ele diz Israel. É o seu nome que Ele está dizendo. Porque Israel é o povo de Deus. E nós fazemos parte deste povo pela fé. Porque Deus prometeu a Abraão que daria a ele uma multidão de filhos. Por todo o mundo. E esses filhos, mesmo os judeus, sabem que não são filhos na carne. Mas são filhos na fé. E Jesus diz que Deus tem o poder de fazer das pedras filhos de Abraão. Porque para ser filho de Abraão é preciso fé em Deus. Porquê então que a fé em Deus vai fazer com que a gente seja filho de Abraão? Porque Abraão foi o primeiro que creu nesse Deus. Único, todo poderoso, criador do céu e da terra e de todas as coisas. E a partir da fé deste homem, muitos outros foram sendo contagiados pela fé. Não é? Então, é filho segundo uma perspectiva espiritual. Então, eu sou filho da promessa de Deus. Você é filha, filho da promessa de Deus. O selo deste nome Israel está sobre você. Então, quando o Senhor diz, Israel, por que reclamas? É de você que Ele está falando. É de mim que Ele está falando. E Ele toma as nossas palavras. E diz, repete para nós. Você está dizendo, o Senhor ignora o meu destino. Deus não vê o meu direito. Deus não vê a minha parte. Deus não vê o que me toca. E aí, a palavra de Deus nos diz. Acaso não sabes? Ainda não ouviste falar? O Senhor é o Deus eterno. Foi Ele quem criou toda a extensão do mundo. Ele não se cansou de nós, porque Ele nunca se cansa. Ele não deixou de ver, porque Ele vê todas as coisas. Ele não nos abandonou, porque Ele está sempre presente. Mas Ele não corre, não se apressa. É no tempo certo. E Ele não se cansa. Nem é possível pesquisar a sua inteligência. É Ele, escute. É Deus, o Senhor, quem dá ânimo ao cansado. Que recupera as forças do enfraquecido. Até os jovens se afadigam e cansam. E mesmo os guerreiros, às vezes, tropeçam. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Criam asas como águia. Correm e não se afadigam. Andam, andam e nunca se cansam. Por quê? Porque quem marcha à nossa frente, nessa luta espiritual, o nosso capitão é Jesus Cristo. Nós poderíamos até ser vencidos, mas Ele não. Ele é inderrotável. Ele é invencível. Ele é infalível. Ele é imperecível. E quem está com o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo em meio a muitas lutas, renovam as suas forças. A gente reclama, mas nós temos que colocar os nossos olhos nas coisas positivas, nas coisas boas. E na força de Deus que opera em nosso favor. Me permita ler aqui para você um trechinho desse livro Fica Livre do Teu Mal. Falando desse combate espiritual e por que algumas coisas não se desenlaçam na vida da gente. Esse comentário aqui que eu vou fazer para você vem depois do testemunho de uma moça. Vou até ler o testemunho dela, que é curtinho. Nós recebemos aqui no Sorrindo para a Vida. Ela diz assim Senti na pele A dor de ter sido amaldiçoada por minha mãe. Ela me disse que eu não iria ser mãe porque eu não era uma boa filha. E isso me gerou uma dor tão profunda que desencadeou inclusive problemas físicos. Tive uma grande queda de cabelo por pouco não fiquei careca. Tentei engravidar por anos e esse sonho parecia realmente impossível. Mas pelo poder da oração pelo sangue de Jesus a quem clamei através da medalha das duas cruzes meu milagre cresce hoje dentro de mim. Estou grávida para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem aqui no livro o comentário. Ele diz assim O Senhor afastou o mal que a mantinha enferma e que a impedia de gerar. Pelo poder da oração o Senhor afastou o mal esse testemunho nós recebemos aqui esse testemunho foi lido para milhões de pessoas. No ar, aqui no Sorrindo para a Vida. O Senhor afastou o mal que a mantinha enferma e a impedia de gerar. Ela estava tão emocionada com o que lhe aconteceu que queria contar a todos sobre o amor e a graça de Deus em sua vida. E ela dizia assim Jamais podemos esquecer o quanto somos importantes para Deus nem ignorar que Ele nos honra e justifica. E aqui vem o que eu queria ler para você. Em nossos dias as pessoas sabem quase nada a respeito dessa luta espiritual. Muitas delas inclusive gente religiosa não acreditam na existência desse adversário. No entanto essa criatura existe e apesar de invisível aos olhos humanos age muito contra todos. Mas pela oração de libertação Jesus derrota Satanás e suas forças de morte que operam para destruir a pessoa. Vimos isso acontecer com um homem que participava de um dos nossos acampamentos de oração. O Senhor salvou da morte. Quando garoto esse homem havia assumido um propósito um propósito tenebroso silencioso e mortal sobre a sua vida. Foi um compromisso pessoal que ele assumiu consigo mesmo de que não viveria mais que 50 anos. Mesmo que ele não tivesse consciência disso naquela época o que ele fez foi firmar um pacto com a morte. Estava decidido antes dos 50 anos precisava morrer. E aquela ideia tão renitente no passado tornou-se uma determinação que ele impôs a si mesmo e acabou gerando consequências sobre o seu físico que estava se organizando para cumprir o estabelecido morrer ainda jovem. Apesar de ele ter mudado de ideia com o passar dos anos apesar de agora querer a vida e não a morte a determinação de morrer havia ficado gravada em seu íntimo e trabalhava para matá-lo. Para anular os seus efeitos seria preciso renunciar conscientemente a esse pacto e romper o compromisso. Por incrível que pareça muita gente nutre ideias de morte umas porque não querem ficar velhas outras porque não aceitam as doenças e fraquezas que virão com a idade avançada não admitem ficar em cima de uma cama dependendo de outras pessoas para cuidar há também aqueles que assumem sobre si o histórico de mortes prematuras em sua família e concluem que se os seus antepassados que os seus entes queridos morreram sem chegar à idade mais madura com elas há de acontecer o mesmo. Poderíamos ainda dar muitos outros exemplos se fosse necessário. E aí eu não vou terminar de ler por causa do nosso tempo mas conta como foi que aconteceu o desenlace dessa história de libertação desse homem testemunho que também nós já contamos aqui no Sorrindo para a Vida. E eu volto a esta palavra e faço para mim a pergunta que a palavra de Deus está fazendo por que reclamas? Não é a reclamação que vai mudar a nossa condição não é reclamar a negatividade gente o pessimismo só atrai a gente para coisas piores não é a mentalidade positiva não é o simples otimismo que muda a nossa condição não melhora mas não muda não porque não tem otimismo que aguente uma sucessão interminável de derrotas e de sofrimentos se a graça de Deus não ampara a pessoa não tem otimismo que aguente mas uma coisa eu lhe garanto o pessimismo vai nos afastando de Deus porque vai nos tornando pessoas amarguradas revoltadas rebeldes com o coração fechado a ação do Espírito Santo incapaz de abrir-se e colaborar com a graça de Deus como fez essa mulher que precisava engravidar ela não foi a autora da gravidez não foi ela quem expulsou esse mal essa maldição que tinha recaído sobre ela mas ela se abriu e recorreu a quem podia libertá-la em nome de nosso Senhor Jesus Cristo pare de olhar para as coisas ruins pare de alimentar coisas negativas e trazer coisas ruins para dentro da sua alma para dentro do seu coração para dentro dos seus olhos para dentro dos seus ouvidos nós temos que fazer uma faxina nas coisas que a gente assiste nas coisas que a gente escuta falamos já outras vezes isso aqui no Sorrindo para a Vida mas tem coisas que a gente precisa repetir porque só vendo coisa negativa ou assistindo coisas que colocam diante de você realidades que agora são impossíveis para você agora você só vai desanimar às vezes a gente assiste coisas que são boas aparentemente mas nos provocam a colocar uma meta muito fora da nossa realidade e não nos incentiva aos sacrifícios necessários para alcançar essa meta o que vai acontecer com você vai sonhar e desanimar sonhar e desanimar sonhar e desanimar porque é um sonho muito longe da sua realidade enquanto isso a vida vai passando cuidado com as coisas que você assiste será que em grande parte não é isso que está tornando a sua experiência negativa a gente precisa ser positivo a gente precisa ver as coisas boas ler coisas boas assistir coisas boas ter conversas boas não confunda conversas boas com conversas que não são más que tem gente que acha assim a minha conversa é boa qual foi o bem que produziu não a gente não falou mal de ninguém a gente não fez fofó mas foi uma conversa inútil às vezes uma perda de tempo ah Marcio mas eu estava com gente tão querida ótimo continue com essa gente querida mas torne a conversa de vocês boa qual é aquela conversa boa é a conversa que constrói é a conversa que provoca crescimento é a conversa na qual a gente se corrige ajuda o outro a se corrigir e vamos nos animando para progredir na vida sobretudo no nosso amor e na nossa amizade com Deus então ouvir coisas boas nas conversas mas ouvir coisas boas nos livros que a gente ouve e aqui eu não estou falando porque a gente tem livro para ouvir não porque tem muita gente que fica escutando todo tipo de literatura e aquilo que você escuta entra na sua alma entra na sua alma e começa a fazer parte de você começa a modelar a sua maneira de pensar daqui a pouco você acha assim não é que eu penso dessa maneira mas desde quando? ai eu não sei eu penso diferente assim que eu penso mas como foi que essa ideia entrou no seu coração às vezes você nem se lembra nem se lembra e entrou por causa daquela música que você ficou repetindo e repetindo e repetindo e repetindo e às vezes inclusive no momento de dor a gente para se consolar vai ouvindo essas coisas e vai se tornando uma mentalidade em nós nós temos que escolher o que nós vamos trazer para dentro de nós agora como é que você vai compor o seu jardim não é? é tão bonito quando você chega num lugar que você tem um jardim florido tem jardim que é mais bonito do que o outro porque foi pensado na harmonia das cores no cheiro das plantas tem gente que não pensa só na cor a pessoa pensa no perfume você chega nossa que jardim perfumado e quando o jardim ele é belo e bem cuidado aí você tem outras coisas interessantes você tem passarinho você tem borboleta você tem abelhas ele se torna cheio de vida e às vezes do lado desse jardim maravilhoso você vê lá uma greba toda abandonada não é? cheia de mato às vezes com um canteirinho sem vergonha mal cuidado que a pessoa acha que é um jardim uma grama horrorosa qual que é a diferença entre um e outro às vezes são vizinhos a mesma terra é o mesmo clima é o cuidado com o qual a gente trata cada um qual é o jardim que você está montando dentro de você quais são as plantas as flores que você está colhendo trazendo semeando dentro da sua alma porque é isso que vai brotar sabe? como é que eu semeio no meu coração eu semeio pelos meus ouvidos eu semeio pelos meus olhos tanto que São Paulo diz que a fé entra pelos ouvidos a partir da pregação que a gente escuta mas tem uma pregação que a gente escuta com os olhos que é quando nós temos diante de nós a palavra de Deus e lemos entra pelos ouvidos porque quando você lê com a sua voz você proclama aquela palavra para você mesmo o que a gente está semeando dentro do nosso coração pelas janelas da nossa alma os olhos são as janelas da nossa alma tanto que tem coisa que você vê e te entristece a alma e tem coisas que você vê nem ouviu você viu e aquilo te alegra a alma porque se nós não trouxermos essas boas coisas que estão aí que são de Deus para nós se em vista de tantas coisas boas que Deus nos oferece a gente catar só lixo e trazer para dentro do nosso coração nós vamos passar a nossa vida reclamando porque reclamas dizendo o Senhor ignora o meu destino Deus não vê o meu direito de vez em quando nós dizemos isso gente pensamos ou pelo menos sentimos não é? vamos ser sinceros ou a gente diz ou a gente pensa ou pelo menos a gente sente e eu vou te contar uma coisa para você que sentiu isso não é pecado sentir que sentimento é uma coisa que a gente não controla Moisés se sentiu assim ao ponto de chegar para Deus e dizer me mata me mata se é para me deixar desse jeito com essas responsabilidades esmagadoras cuidando daqueles que são seus e não meus um dia Moisés discutindo com Deus ele disse assim o Senhor é muito engraçado está na Bíblia olha lá vira para Deus e diz assim o Senhor é muito engraçado todas as vezes que esse povo faz uma coisa boa e agradável é o teu povo e todas as vezes que eles metem o pé na jaca o Senhor vira e diz para mim que é o meu povo quando eles acertam é teu quando eles erram é meu se for para viver assim é melhor só me matar não quero mais viver e o profeta que sentou embaixo lá do pé de Junípero e ficou esperando a morte por causa de uma profunda depressão gente quantas pessoas de Deus tiveram esse sentimento Davi teve esse sentimento olha São Paulo conta que ele viveu situações em que ele achou que ele não ia escapar da morte esse homem que viu milagres acontecerem com gente tocando com um lencinho na pele dele levando para para a libertação de gente que precisava de exorcismo que precisava de cura ele viver experiências em que ele achava que ele não ia escapar que ele não ia sobreviver quanta coisa passou pela cabeça dessas pessoas mas elas não pararam nos seus sentimentos e nos seus pensamentos um dia Paulo e Silas depois de fazer um grande bem porque tinha uma moça que ela caminhava pelas ruas endemoniada tem gente que acha que isso é brincadeira acha que isso não existe e tanto existe e tanto é verdade que eles foram presos por causa disso a moça tinha um espírito diabólico que adivinhava as coisas não é que adivinhava o demônio é mexeriqueiro o demônio é fofoqueiro Deus não faz fofoca mas o diabo então quando a pessoa é muito fofoqueira adivinha a filha de quem ela está sendo e o diabo fofoqueiro rapaz agia por meio daquela mulher tanto que onde Paulo e Silas iam a criatura ia atrás falando coisas que ia dar problema para eles iam dar problema chega uma hora que Paulo cansado vira e diz em nome de Jesus Cristo eu te ordeno sai desta mulher e aquele espírito saiu de tal maneira que ela não conseguia mais adivinhar nada os donos dela que ganhavam dinheiro com isso porque ela era uma escrava fizeram uma denúncia Paulo e Silas foram açoitados até o sangue e foram presos dentro de uma cela e ali eles poderiam pensar como muitas vezes a gente pensa o que é que eu ganho em ser de Deus em fazer as coisas para Deus eu não ganho nada do ponto de vista material eu não ganho dinheiro eu não ganho fama eu não ganho nada eu tenho muitos serviços sou procurado até nas minhas horas particulares de descanso não tenho paz não tenho sossego e além disso ainda apanho até abrir a minha carne e me prendem no fundo da cela com um monte de cadeias nas minhas mãos nos meus pés ah estou revoltado não vale a pena acreditar em Deus foi isso que Paulo e Silas fizeram procura depois para você ver era meia noite eles cantavam enquanto eles cantavam aconteceu um fato extraordinário a terra balançou e a cela deles quebrou no meio abriu a grade aí você vai falar assim mas isso num terremoto faz mas inclusive as algemas que prendiam se soltarem também o louvor a Deus os libertou concretamente e fisicamente você nos liberta concretamente fisicamente imagina você o que o nosso louvor e a nossa adoração a Deus faz por nós em nível espiritual então o fato da gente sentir isso não é pecado pecado é quando você assina embaixo você endossa e você vai nessa direção abandonando a Deus abandonando por quê? por causa do que diz essa palavra parece que Deus não me vê parece que Deus não está olhando para mim gente uma das armas da tentação é nos convencer que as coisas não vão bem olha a determinação do tentador é convencer você que a sua vida é ruim que a sua vida é uma desgraça que a sua vida está indo de mal a pior e se você está bem e está vendo bons sinais ele te põe na alma que pelo menos não está tão bem quanto poderia estar é sempre um sentimento de insatisfação negativa porque tem uma insatisfação positiva que é aquela assim eu quero ser mais eu quero ser melhor eu quero crescer fiz ficou bom mas eu vou melhorar essa insatisfação é maravilhosa essa fome de crescimento isso é espetacular principalmente se você pega essa insatisfação e aplica as coisas de Deus eu ainda não cheguei onde devia chegar eu posso ir mais longe eu posso ser melhor com a graça de Deus eu vou conseguir mas não é essa a insatisfação do demônio a insatisfação dele é nada está bom para mim as coisas só dão errada eu estou sempre abandonado eu sou sempre a pessoa preterida todos vêm antes de mim ninguém gosta de mim de verdade até os meus melhores amigos tem um melhor amigo dos quais eles gostam mais do que eu e aí por aí vai meu amigo vai e vai se você der ouvido a essa voz vai fazer igual Judas vai procurar um galho para se enforcar não dê ouvidos a essa voz porque essa voz primeiro ela não é verdadeira é o fofoqueiro mentiroso fofoqueiro mentiroso diabólico operando contra você só tem uma finalidade te destruir às vezes eu fico com tanta dó de pessoas que ficam repetindo coisas aí para as outras e fico com dó de quem ouve esses dias eu estava vendo uma pessoa ela ouvindo umas coisas e ela convencida do mal que ela estava ouvindo eu pensei esse daí já sabe ouvir o capeta agora só falta aprender a ouvir a Deus porque ele dá ouvido a tudo que não presta oh meu Deus do céu a pessoa ela é sensível a ouvir o que o mal leva para ela mas ela é insensível para perceber o que Deus está falando e Deus fala todos os dias conosco que não seja assim com você você vê porque que a gente tem que viver esse esforço para ficarmos livres do nosso mal porque tem um mal que nos seca uma das armas da tentação é nos convencer que as coisas não vão bem é uma arma e você sabe que toda arma tem por objetivo ferir como é que o mal quer ferir você se empenhando para convencer você de que as coisas não vão bem e para isso o maligno trabalha para que nós acreditemos primeiro que a nossa vida parou no tempo você já teve aquela sensação igualzinha aquela tarde quente em que não tem um ventinho e você se sente desanimado sufocado aí você olha nada se move parece que o mundo parou no tempo já teve essa sensação ela é física mas a gente tem essa sensação dentro da alma de vez em quando parece que a nossa vida parou no tempo a gente olha e não vê crescimento porque o verdadeiro crescimento a gente não vê sabia a gente cresce sem perceber e aproveitando disso dessa nossa fragilidade dessa nossa falta de atenção de percepção como é que a tentação faz com a nossa sua vida parou não adianta você se esforçar todo o seu esforço deu em nada você não cresce então nos convence que a nossa vida parou no tempo nos convence que nós não concluímos nada do que fazemos eu já ouvi muitas pessoas falarem eu não começo nada do que eu termino eu já estou no quarto no quinto no sexto no oitavo relacionamento eu já já estou no terceiro casamento eu estou na segunda terceira quarta faculdade que eu começo eu começo o curso eu não termino eu não termino eu não paro em trabalho nenhum as minhas amizades não vão pra frente e a tentação aproveita pra nos mostrar que nós não concluímos nada do que nós fazemos a outra coisa que ela ela trabalha pra nos convencer que as pessoas não nos compreendem não nos amam e é por isso que nos criticam ah por que que todo mundo me critica porque não me entende não quer saber de mim e não me amam e quando a gente não se sente amado a gente é a presa mais vulnerável desse mundo se nós dermos ouvidos a tentação nós corremos o risco de ficar tristes e desanimados se você ouvir essas vozes você vai ficar triste e vai desanimar Márcio estou triste estou dizendo porque você escutou escutou essas vozes está na hora de você separar a verdade da mentira olha aí você vai falar assim mas tem muita verdade nisso sim toda mentira precisa ter uma boa dose de verdade uma mentira mentira absurda absurda mesmo é boa quando a mentira é absurda ela é boa ela vira história infantil os contos da carochinha tudo mentira mas mentira boa de contar mentira gostosa de ouvir mentira que faz a gente viajar faz a nossa imaginação trabalhar essa mentira não tem problema que é uma fantasia né mentira é quando é dito o que é falso com a intenção de enganar as historinhas infantis é dito o que é falso com a intenção de educar quebrou a mentira do diabo porque a dele é dito o que é falso com o intuito de enganar e para ele conseguir fazer que você acredite tem que ter uma boa dose de verdade em tudo que ele fala quando tentou Jesus no deserto ele tentou usando a palavra de Deus que é verdade mas ele sempre distorcia a verdade cuidado para você não pautar a sua vida numa verdade distorcida e quem se afasta de Deus vive na distorção então o descontentamento e essa desmotivação que são produzidas em nós são provocadas elas vão roubando as nossas forças e aí sim porque a gente não tem força a gente não leva nada até o fim e aí a gente não leva nada até o fim o que que vem a voz dizer tá vendo eu não te falei que você não termina nada do que você começa alguns gente começam um monte de coisas e não terminam nenhuma delas são inconstantes começam mas não persistem e aí fazem muitas vezes só para provar que consegue mas quando chega a hora de concluir aquela vitória que ia colocá-lo para cima que ia animá-lo ele desiste pelo meio do caminho por medo de fracassar meu amigo não tenha medo de fracassar minha querida não tenha medo de fracassar quantas mulheres destruíram o próprio casamento isso é uma das coisas que se trata nesse livro destruíram o seu casamento antes que ele acabasse por medo de que ele acabasse já que eu corro o risco de ser traída corro o risco de ser abandonada corro o risco de ser posta de lado ser enganada então eu acabo com tudo eu não posso dar o meu afeto a uma pessoa porque um dia no passado eu já dei a um pai a um irmão a um avô e esse amor foi usado contra mim então eu não posso amar ninguém de verdade e arrasta sua vida nos meios amores diga pra mim com sinceridade isso alimenta sua alma isso alimenta o seu coração não de jeito nenhum hoje a palavra de Deus vem e coloca diante dos nossos olhos esta verdade que aqui está deixa eu retomar aqui pra você acaso não sabes ainda não ouviste-as falar o Senhor é o Deus eterno o Senhor é o que tudo pode separe a voz da tentação da voz da oração diante dos impossíveis que são postos pela tentação diante dos seus olhos a palavra de Deus o Espírito Santo está lhe dizendo nesta manhã o Senhor é o Deus eterno que criou você que criou todas as coisas ele não corre nem se cansa ele não se cansou de você ele não apressa o passo pra satisfazer aos seus caprichos mas ele também não fica parado ignorando o seu sofrimento não é possível pesquisar a sua inteligência porque Deus perscruta todas as coisas para muito além do que nós podemos imaginar ele sabe da nossa vida mais do que nós sabemos e ele nos ama mais do que nós somos capazes de nos amar você nunca vai se amar tanto quanto Deus ama você nunca você nunca vai conseguir e aí diz aqui a palavra é ele quem dá ânimo alcançado que depois de tantos anos de sofrimento ele oferece o consolo e o alêvio como desta mulher que depois de tantos anos lutando para engravidar e sabendo que havia ali uma uma ferida causada por uma maldição por uma mágoa não curada por uma situação ruim que teve consequências físicas para ela cansada já depois de tantos anos quando ela teria tudo para desistir em vez de desistir abriu-se para Deus o Senhor deu ânimo a que estava cansada o Senhor recupera as forças do enfraquecido e o concluo dizendo inclusive a você que acha que o tempo já acelerou demais para você que você já está velho que você está velha que o seu tempo passou nada a gente está sempre começando quando Deus está conosco é a primeira vez que você tem essa idade é a primeira vez que você vai viver essa experiência você pode ser mais vivido do que outros mas é a primeira vez que você está vivendo o que você está vivendo tudo é novo a partir de agora permita ao Senhor que renove as suas forças até os jovens se afadigam você anda cansado amigo até os jovens se afadigam e cansam e mesmo guerreiros experientes às vezes tropeçam mas os que esperam no Senhor ainda que cansados renovam as suas forças ainda que tenham tropeçado o Senhor os põe de pé criam asas como águia correm e não se afadigam andam andam e nunca se cansam que tal você nesta manhã trazer ao Senhor todas essas coisas que estavam sendo objeto de reclamação na sua vida que tal você trocar a desconfiança pela confiança e o desânimo pela fé que tal renovar as forças no Senhor e romper com esse hábito que estava cultivando de se permitir um monte de coisa que só estava trazendo peso negativismo para a sua vida Senhor nós te pedimos que a tua palavra seja a verdadeira lei que nos guia Senhor não aquela lei que pesa que obriga e que esmaga mas aquela lei que liberta e que nos põe para cima Senhor nós te pedimos que já que a fé entra pelos ouvidos nós te pedimos que esta palavra se converta para nós neste momento numa oportunidade de mudança porque a fé que salva entra pelos ouvidos somos salvos mediante a fé e nesta manhã eu tomo a decisão de acreditar na tua palavra eu creio eu creio porque esta palavra é verdade e eu vou me pautar por ela que me traz a vida e não pelos pensamentos sentimentos e palavras que estavam me trazendo morte em nome de nosso Senhor Jesus Cristo obrigado Jesus porque o Senhor me ama e tem pra mim palavra de vida eterna amém 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 O que é isso?